Neste vídeo nós iremos continuar o nosso curso de Figma, eu resolvi trocar o layout, não é mais aquele layout que nós tínhamos antes, agora eu trouxe esse layout aqui desse site, para nós podermos ter o que trabalhar e ter mais informações, mais conhecimentos para passar. Então aqui eu trouxe também alguns elementos que nós iremos já utilizar como base, então eu tenho aqui o logotipo, eu estou escolhendo essa fonte aqui, que chama-se Nexo Scamer, desculpa, o nome dessa fonte não é essa, mas é, cadê? O nome da fonte é Campuzá, é porque eu tenho uma outra fonte que tem esse nome parecido, o nome da fonte é Campuzá, e eu baixei lá diretamente do site da fonte, nós temos também a outra fonte chamada de ISO 2, eu acho que é isso. Eu vou mudar aqui, vou desvincular aqui, vou procurar nossa fonte aqui, ISO 2, então nós temos essa daqui, que será o nosso título, certo? Nós iremos utilizar ela como título, e temos também a outra fonte que é a Montserrat, que nós iremos utilizar tudo que é subtítulo e parágrafo, então nós temos aqui a Montserrat, nós iremos utilizar para tudo que é subtítulo e parágrafo, eu não vou adicionar ela aqui na nossa lista de fontes, de configuração rápida para fontes, porque eu não tenho uma base de tamanho específica, mas eu só quero deixar isso daqui em mente, que nós estamos utilizando apenas três fontes, então é a EXO 2 e a Montserrat, você pode baixar a EXO 2 assim como a Nexo, aqui é essa fonte aqui que eu estou utilizando da NEXO GAMER, no da fonte, e o Montserrat geralmente já vem com, é adicionada no seu computador, mas se não tiver a fonte Montserrat também no seu computador, você pode achar ela também no Google Fontes. Aqui nós temos umas cores padrões, que nós iremos utilizar em todo o site, nós temos também aqui uma possível cor de BG e plano de fundo, porém, aqui nós estamos utilizando um degradê nesse BG aqui, de um preto, não é um preto chapado, mas é uma tonalidade de preto, e aqui esse degradê já cai clareando, já cai clareando, pode ser que eu mude isso daqui para o fim, ou mantenha dessa forma, vai de acordo com o layout. E aqui nós temos o botão, que será um degradê, eu achei bem interessante essa cor, porque ela fica bem chamativa aqui, nos nossos botões de chamada de ação, nossos botões de call to action, e nós temos as imagens, que nós iremos utilizar aqui dentro dos cards, de 250 pixels. Os ícones tem 24 pixels cada, certo? 24 pixels cada. Então essa é a pré-preparação para o desenvolvimento do nosso layout. Agora nós vamos definitivamente dar o início, então você vai apertar a tecla F no seu teclado, e você vai escolher aqui o device que mais se aproxime daquilo que você quer. Neste caso, na nossa videoaula, eu irei utilizar o MacBook Pro 16, e ele já vai vir aqui, uma outra aba aberta para nós, da largura e tamanho padrão. Largura nós não iremos mexer, nós iremos trabalhar apenas na altura, que você já pode começar trabalhando aqui. Você vai clicar aqui, onde está escrito o MacBook Pro, e você vai encostar aqui e vai puxar, certo? Você pode até definir uma largura específica de uma altura, deixa eu ver, de 6.600 pixels ou 7.000, porque nós temos rodapé ainda. Então eu irei descer um pouco mais essa página, talvez, ou talvez eu já incluo rodapé aqui. Então dito isso, nós vamos começar a trabalhar no nosso BG, certo? O BG será um, para manter a fidelidade aqui, eu vou acabar escolhendo aqui o fundo mesmo que nós já estávamos trabalhando. Então aqui, esse fundo, tem essas configurações de cores, eu já vou salvar essas configurações aqui para nós trabalharmos. Então eu vou apertar o R, eu vou escolher esse elipse aqui, vou escolher esse elipse, tá? E eu vou aqui, cadê? Nessas configurações, no fill, e nós temos aqui um linear de primeiro 0% nessa cor. E nós temos também, aqui, cadê? Ó, no linear, qual é a outra cor? 12, 12, 12, certo? Então aqui, ó, nesse elipse, eu já vou definir a cor que eu quero. Então aqui, a cor de fundo do fill, nesse elipse, eu vou colocar aqui, ó, no fill, vou apertar aqui, eu vou vir aqui do lado, que vai estar escrito gradiente. No primeiro, eu vou adicionar a cor 56, 55, 55. E no segundo, eu vou adicionar a cor 12, 12, 12, certo? Nós já teremos o nosso linear na configuração que nós queremos, que vai ser um 0% de stops do 56, 55, 55 e um 100% do 12, 12, 12. Para salvar essa cor, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui no fill, nesses quatro pontinhos, e vir aqui no maisinho, e salvar aqui o nome dessa cor como background body, certo? Vou dar um create style, e ele já vai aparecer aqui na nossa lista de, na nossa biblioteca de lista de cores. Eu vou adicionar, eu vou ensinar vocês também, adicionar essas cores, de modo bem rápido. Mas antes, nós vamos definir aqui, nosso bg, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, no fill, nos quatro pontinhos novamente, e vou buscar a nossa cor, certo? Ela está aqui. Ah, tem um outro detalhe também. Eu vou vir aqui no nosso bg novamente, eu vou vir aqui, ó, nas configurações da cor, e vou mudar aqui o linear dela, porque ela está para cima. Então, eu vou definir esse linear, ó. Esse linear para cima, certo? Agora está da maneira que eu quero. E essa cor, esse elipse, eu vou trazer aqui para cá, ó, na nossa aba de elementos. Vou apertar a tecla K, para redimensionar proporcionalmente, e vou trazer aqui, ó. Aqui eu também eu vou clicar aqui, ó, arrastar, duplicar esse texto, ctrl-c ou ctrl-v, ou clicar no alt, segurar e arrastar. Então, aqui será o bg, bg-body. E agora, para otimizar o nosso tempo, eu vou ensinar vocês como que vocês colocam essas cores aqui. Como vocês criam a paleta de cores de vocês. Nossa Senhora